Mais esportes, oferecimento, Tio Brás Alimenta. O Grenal 396 foi disputado em Caxias do Sul. Forlã, de pênalti, abriu o placar para o Inter. Rodrigo Moledo, no segundo tempo, fez 2 a 0. William José, de pênalti, descontou para o Grêmio. Terminou, Internacional classificado 2, Grêmio eliminado 1. Legenda Adriana Zanotto